Música Esse é o retrato que o Brasil sonha para crianças e adolescentes. Mas a vida de Wesley Matheus era bem diferente. Durante dois anos ganhou a vida catando latinhas no lixão da estrutural em Brasília. Por dia ganhava 30 reais, mas o que perdeu é incalculável. O estudo e minhas amizades, porque antes de eu trabalhar lá eu tinha muitos amigos. Eu tinha medo mesmo só, por causa de tantas mortes que já aconteceu lá, sabendo o que poderia ter acontecido comigo. Há seis meses o Wesley recebe uma bolsa para substituir a renda que ganhava por meio do trabalho irregular. Agora, além de estudar, aprende outras atividades. Agora é bom demais, está melhor, estou dedicando mais aos estudos. Aqui é como se eu fazesse parte de uma família. Uma família que dá amor, educação, respeito e caráter. A história do Wesley é mais uma que deve ser comemorada no Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Mas as estatísticas comprovam que muitas crianças e adolescentes ainda aguardam por essa mudança. Cerca de 215 milhões de crianças no mundo com idade entre 5 e 17 anos são trabalhadoras, sendo que 5 milhões exercem atividades forçadas, inclusive em condições de exploração comercial para fins sexuais e servidão por dívidas. Já no Brasil, de acordo com o último censo, existem 3 milhões e 400 mil crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, trabalhando. São Paulo é o estado que lidera o ranking, seguido de Minas Gerais e depois Bahia. Isso nos traz muitas preocupações, porque mantido esse ritmo, o Brasil não vai erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. Nós não estamos protegendo as crianças, porque as crianças em situação de trabalho infantil estão sujeitas a sérios riscos. Ano passado, a Justiça do Trabalho se engajou oficialmente no combate à exploração à mão de obra de crianças e adolescentes. Foi criada uma comissão para tratar sobre a erradicação do trabalho infantil. Essa atuação se dá em duas esferas. Primeiro, obviamente, nos processos trazidos a julgamento na Justiça do Trabalho. Uma outra esfera de atuação extremamente importante é na dimensão cidadã do exercício da magistratura. O ministro explica ainda que a Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho reivindique, entre outras coisas, a responsabilidade de autorizar para os juízes trabalhistas, em casos específicos, o trabalho de menores. Chega-se à conclusão de que o requisito da especialidade é fundamental para se emitir essas autorizações com o devido conhecimento de causa. Para isso, os juízes do trabalho estão, sem dúvida, melhor aparelhados para o exercício específico dessa função.